Será que as fadas sempre foram fofas como conta os filmes e os contos de Hollywood? Fica comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos te contar tudo o que pesquisamos sobre as fadas. Então, eu já te peço que deixe o seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo para ajudar o canal. Eu sou o Quirino Pinheiro e você é muito bem-vindo ao nosso canal Verdade Secreta. Seja bem-vindo, porque aqui nos esforçamos para preparar o melhor conteúdo para você. Então, vamos embarcar nesta nova aventura de curiosidades. Quando a maioria das pessoas pensam em fadas, elas talvez imaginem o cintilante sininho de Peter Pan ou outras fadas comoventes e fofas, como as Mães Deusas, que povoam muitos filmes da Disney e desenhos infantis. Mas se eu te dissesse que essas criaturas têm origens muito mais sombrias e que já foram consideradas mais parecidas com vampiros sugadores de sangue e mortos-vivos. Pois é, o folclorista Robert Kirk argumentou que as fadas são os mortos ou de uma natureza intermediária entre o homem e os anjos. Esta associação é particularmente proeminente no folclore celta. Escrevendo em 1887, Lady Janewild popularizou a crença irlandesa de que as fadas são os anjos caídos que foram expulsos do céu pelo Senhor Deus por seu orgulho pecaminoso. E o diabo dá a estes conhecimento e poder e os envia à terra onde eles fazem muito mal. Vamos te contar tudo o que sabemos sobre elas. À primeira vista, a ideia inocente atual do país das fadas parece tão distante dos reinos sombrios dos mortos e ainda assim há muitas semelhanças entre eles. Apesar de suas varinhas e glitters, as fadas têm uma história sombria e credenciais surpreendentemente góticas. Então, por que perdemos nosso medo de fadas e como elas passaram a ser associadas à infância? Quando Peter Pan de J.M. Barrie estreou no início de 1900, acreditava-se amplamente na sociedade da época que as fadas eram habitadas por um mundo espiritual sombrio. Fascinado por anjos, fantasmas e vampiros, os vitorianos, posteriormente eduardianos, cada vez mais viam as fadas como as almas dos mortos. Em vez de dissipar as fadas, a Primeira Guerra Mundial e a perda de muitos entes queridos aumentaram a crença em espíritos aéreos e métodos ocultos de comunicação com eles. No entanto, devido ao grande sucesso de Peter Pan e ao proeminente personagem Pixie de Tinkerbell, as criaturas acabariam perdendo sua malevolência quando ficaram confinadas ao berçário. Bellie comparou a origem das fadas com as crianças. Quando o primeiro bebê riu, sua risada quebrou em mil pedaços. Esse foi o começo das fadas. Isso está longe das fadas malévolas e sua história sombria no folclore. Nessas histórias, eles roubam crianças, enlouquecem as pessoas, arruinam o gado e as colheitas e bebem sangue humano. Bellie, é claro, estava ciente do seu lado sombrio. Apesar do pó de fada e do glamour, Tinkerbell é perigosa e vingativa, como uma fada tentadora mortal. Em um ponto da história, ela até ameaça matar o ente. Peter Pan ou o menino que não queria crescer, estreou no palco no Natal de 1904. Foi inspirado pela atuação de fadas em shows populares como Bluebell in Fairland, de Seymour Hicks. Peter Pan foi canonizado pela Disney em 1953 e nasceu a fada sentimental do celuloide. As fadas fofas e juvenis da TV infantil contemporânea são frutos dessa Disneyficação. Mas no folclore, as fadas são muitas vezes uma força demoníaca ou morta-viva, uma contra a qual os humanos precisam buscar proteção. Como observou a folclorista Catherine Bridges, em seu dicionário de fadas ela escreveu. As pessoas que caminhavam sozinhas à noite, especialmente por lugares assombrados por fadas, tinham muitas maneiras de se proteger. Os primeiros podem ser símbolos sagrados, fazendo o sinal de uma cruz ou carregando uma cruz, particularmente uma de ferro, por orações ou pelo canto de hinos, por água benta, aspergida ou carregada, e carregando e espalhando o molde do cemitério em seu caminho. Pão e sal também eram eficazes e ambos eram considerados símbolos sagrados, um da vida e o outro da eternidade. Além do mais, o país das fadas tem fome de sangue humano. Isso liga as fadas aos mortos vingativos e aos vampiros. Os primeiros relatos. Os vampiros são definidos como os corpos dos mortos, animados por espíritos malignos, que saem de seus túmulos à noite, sugam o sangue dos vivos e assim os destroem. Como uma entrada no Oxford English Dictionary de 1734, observou. A história das fadas de Diane Perks inclui uma lenda das terras altas escocesas, que adverte que você deve trazer água para dentro de casa à noite, para que as fadas não matem sua sede com seu sangue. Dizem que fadas muito velhas como vampiros, enrougam e secam sem sangue fresco. Os Balb-Hansets são fadas vampíricas escocesas. Essas lindas banshees verdes têm cascos em vez de pés. Elas dançam e esgotam suas vítimas masculinas e as despedaçam. Como muitas fadas, elas podem ser mortas com ferro. De Agdu são fadas vampíricas irlandesas ou sugadoras de sangue vermelho. Eles foram considerados influentes no conto de vampiros femininos de Sheridan Le Fanu, Carmilla 1871. O Halloween é supostamente uma época em que o véu entre o nosso mundo e o mundo das sombras é extremamente fino. Uma época em que é mais provável que você ouça histórias de encontro entre humanos e fadas. Então, se neste Halloween você for procurar amigos alados, um aviso aos curiosos. Eles podem não ser tão doces quanto você pensa. Pise com cuidado e nunca entre em um anel de fadas. Círculos de cogumelos. Acredita-se que tenham sido criados por fadas dançando em círculos. De acordo com o folclore, se você entrar em tal círculo de cogumelos, pode se tornar invisível e ser obrigado a dançar até morrer de exaustão. Portanto, um medo saudável de fadas é sempre sábio. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. E eu gostaria de saber, claro, da sua opinião. Você já conhecia essa história do jeito que contamos aqui hoje? Não? Então, deixe o seu comentário aqui embaixo, porque nós vamos interagir neste vídeo. Gratidão. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo com muito mais assuntos super interessantes como este. Gratidão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.